E novamente o pessoal da loja Universo Hot Wheels recebeu caixas novas lá da linha básica de 2024 da Hot Wheels e fez um vídeo mostrando a abertura da caixa e aí eles mandaram para mim esse vídeo para que eu colocasse a minha voz em cima e narrasse para vocês tudo que vem nessa caixa para você ficar bem atento no que você vai encontrar nessas caixas que estão chegando agora aqui no Brasil. E se você quiser comprar essas miniaturas, vá lá na loja Universo Hot Wheels, tem o link deles aqui na descrição do vídeo para você poder comprar algumas dessas miniaturas, eles sempre estão repondo por lá e tudo mais. Esse daqui, o Tanknator, é uma miniatura bem engraçadinha da Hot Wheels, cabe um boneco dentro de Lego ou de algumas figuras da Mattel e ele não é novo, mas ele já tinha aparecido no lote E de 2024 e agora ele está aparecendo aí no lote F, da mesma forma como esse Mustang Funny Car. Esse carro já tinha aparecido no lote E e agora está aparecendo aí no lote F. Isso acontece bastante, porque todos os lotes novos que chegam nas lojas, eles trazem junto alguns carros que apareceram no lote anterior. Então nesse caso aí que a gente está falando no lote F, a gente vai ver muita coisa do lote E, assim como esse Shelby Cobra Daytona, uma versão aí que foi refeita desse carro, ele tinha saído bastante lá no passado, 20 anos atrás, e aí eles reformularam esse carro, deram uma melhorada nele e relançaram, ele apareceu no lote E e agora está aparecendo no lote F também. Mesma coisa que o 57 Chevy da série Art Cars, ele tinha aparecido também no lote E nessa configuração de cores aí, ele já tinha tido uma versão no começo de 2024 com as cores invertidas nesse carro e agora ele apareceu assim no lote E. Esse daqui, esse Batmobile, esse sim, ele está fazendo sua estreia no lote F. É a primeira vez que ele está aparecendo em 2024 e ele está surgindo aí no lote F. Claro, todo ano a Hot Wheels tem alguns batmóveis, né? Eles têm uma forte, um forte acordo aí com a DC Comics e eles sempre têm que fazer batmóveis. Também tem esse sedentador de Charger RT, ele também não é novidade desse lote, ele apareceu primeiro no lote E, ele está repetindo no lote F e ele é da série Art Cars, todos os carros da série Art Cars. Eles têm uma letra em cima no teto do carro, se você juntar todos os carros, forma uma frase, todos os carros daquele ano. Esse daí talvez seja um dos carros mais interessantes desse ano e mais importantes também. O Flippin' Fast, ele é um carro em homenagem aos autistas, né? Então a gente teve, a gente comemorou dias atrás o dia do autismo e esse carro justamente comemora isso porque ele é um spinner também, né? Ele é um carro e ele é um spinner, ele tem a decoração em cima e embaixo também. Esse Baja Truck também, ele apareceu primeiro no lote F, se eu não me engano, e ele está repetindo agora no lote F e também é um carro criado aí pela própria Hot Wheels, não é nada que exista no mundo real. Essa picape, eu achei ela muito bonita, né? Essa Run Rebel. Tem uma versão nova que foi inédita em 2024, mas essa daí é uma versão que já saiu alguns anos atrás e ela está voltando agora, né? Voltou no lote E, ela está repetindo no lote F com em preto. Então eu achei essa configuração de cores muito mais legal do que tinha saído antes. Então, mas é a minha opinião. Esse carro aí, esse Five Alarm, esse caminhão de bombeiros, ele no passado ele tinha dois eixos traseiros e um eixo dianteiro. Mas aí, como a Matel teve que cortar custos e tudo mais, eles tiveram que reformular esse caminhão para ficar com um eixo na frente e um eixo atrás. Não ficou tão legal quanto o modelo original, mas acho que ainda agrada a criançada. Esse Corvette também é mais um que passou aí por mudanças nos últimos anos no molde e ele até que ficou bem legal, né? Já tem aparecido algumas vezes, já apareceu em séries básicas especiais. Ele tem aí a base dele de metal, porque o corpo dele é de plástico e não é de todo ruim. Essa Custom 72 Chevy Louvre também é um carro, é uma picape, né? Que apareceu primeiro no lote E, está repetindo no lote F. É uma picape pequena da Chevrolet e ela fez muito sucesso lá nos Estados Unidos e também na América Latina. Não chegou aqui a ser vendido aqui no Brasil. Esse Brick and Delivery é mais um daqueles carros que eu sempre falo por aqui, que são carros bem interessantes, que eles desmontam algumas partes deles e você consegue trocar com outros carros dessa série e também são compatíveis com kits da Lego e da Megablox, do Megablox, que é uma marca da Matel. Esse Mazda Miata também não é novidade, ele já tinha saído antes. Também não é um carro novo, ele também já existe alguns anos aí na linha básica da Hot Wheels. E ele lá no passado também tinha um modelo desse, mas não exatamente esse, né? Esse daí é um modelo mais moderno, que eles também refizeram, mas é um carro bem legal. Esse Mod Speeder também, esse daí está aparecendo pela primeira vez no lote F. nessa composição de cores, né? Ele já tinha aparecido anteriormente em 2024 com outras cores e ele está aparecendo novamente aí em um carro que tem uma história bem interessante aí com a Hot Wheels. Esse Ford GT 40, ele também reapareceu agora em 2024. Primeiro ele apareceu em branco com detalhes em preto e agora ele está aparecendo em azul com detalhes em branco e é um carro muito bem-vindo, né? Muita gente gosta desse carro e ele reapareceu aí no lote F nessas cores. Esse Ford Performance Supervan 4, ele está fazendo sua estreia aqui no lote F, né? É uma das poucas estreias que tem nesse lote e esse daí é um carro licenciado, mas claro, né? Todo aí do jeito Hot Wheels de ser, né? Todo tunadão e tudo mais. Esse Brick & Motor é um também, né? Mais um carro dessa série que é compatível com Lego e com Mega Blocks. Ele desmonta algumas partes, você consegue colocar essas partezinhas em outros carros e também pegar peças de Lego e colocar aí. E esse daí lembra bastante o Bonnie Shaker também. Esse Aston Martin, ele é originalmente do lote E. Muita gente reclamou que não encontrou esse carro no lote E. Não tem problema, você também pode, você tem mais uma chance de encontrá-lo no lote F. Então quando você for para as lojas ou quando você comprar os seus carros lá na loja Universo Hot Wheels, você vai poder encontrar esse carro também por lá à venda. Essa Volvo também, ela é do lote E, está repetindo no lote F. É uma pintura, uma repintura para esse ano, né? De 2024, ele já tinha aparecido em 2024 em azul, com alguns detalhes em branco. E esse carro, ele apareceu pela primeira vez, ele fez sua estreia na linha básica de 2023. Então ele está voltando em 2024 com novas cores. Esse carro também apareceu, né? O Mazda Autozan. Essa daí é a segunda cor dele desse ano. A primeira dele foi em branco, exatamente como o carro que ganhou o concurso lá do Hot Wheels Legends de 2022. Foi esse carro escolhido para ter uma miniatura dele, né? De qualquer forma, não é uma coisa que agradou muitos condicionadores, mas foi o carro escolhido aí por eles. E muito parecido com ele, mas sem aquelas rodonas todas, Tem esse Mighty K, que é um carro que não existe no mundo real, né? Na verdade, ele é bem, assim, ele é bem inspirado em várias picapezinhas leves que tem lá no Japão, né? As famosas K-Cars. E esse daqui foi um dos últimos projetos do Rio Assada, o designer da Mattel que faleceu precocemente. Esse também, se eu não me engano, é outro projeto do Rio Assada, esse 94 Audio Avanti RS2. Ele não é novidade, ele já apareceu anos atrás, ele já foi um super tirante e ele está de volta em vermelho. E bem legal que esse licenciamento da Audi faz com que a Mattel sempre tenha que não exagerar nas decorações, deixar os adesivos no lugar certo. Então, bem legal isso. O Custom Auto já é um modelo que existe desde 2008 na Hot Wheels. Na verdade, ele é um modelo que ilustrava as cartelas dos carros da Hot Wheels lá nos anos 70. A Mattel pediu para um artista chamado Otto Kuhni para desenhar um carro genérico para colocar nas embalagens. E esse foi o carro, anos depois, eles se transformaram num Hot Wheels real. Esse Runway Rescue, ele é um carro, é um caminhão de bombeiros também, mas para pistas de aeroporto. Ele é bem parecido com caminhões que prestam os primeiros corros em pistas de aeroporto. Então, ele está de volta aí também na linha básica. Esse Cinquecento modificado, ele foi... Essa daqui é a versão simples do Super T-Hunt do lote E. Ele está repetindo no lote F só a versão simples dele. O Super T-Hunt não aparece no lote F desse carro, mas a versão simples reaparece por aí. Outro carro que também apareceu no lote E e está de volta no lote F. Esse Cadillac Project GTP Hypercar. Talvez um dos carros mais interessantes, mais legais de 2024. Ele é muito bem feitinho, é daqueles carros que a Hot Wheels teve um cuidado a mais para fazer ele. Então, na minha opinião, é um dos grandes destaques desse ano. Também esse Low Riders é um carro que já existe há algum tempo na Hot Wheels. Ele estreou, tem uns dois anos, alguma coisa assim. E ele é uma homenagem à cultura de Low Riders lá na Califórnia e no México, que é muito presente nesses dois lugares. Também uma bela homenagem para esse carro. Esse Tesla Model Y está fazendo a estreia dele nessa cor, nesse lote, no lote F. É a primeira vez que ele está aparecendo nessa cor. É um carro que estreou, se eu não me engano, nesse ano ou no ano passado. Agora eu já não lembro mais. Mas é um carro recente da Hot Wheels. E ele está de volta em preto. Esse Punk Rod também é um carro que estreou o ano passado, em 2023, na linha básica. Ele está de volta nessas cores. Geralmente, essas cores, essa configuração de cores, é utilizada para fazer uma homenagem ao aniversário da Hot Wheels. Não sei por que eles não usaram a decoração completa nesse carro. Tem esse Plymouth Barracuda, segundo a cor dele, em 2024. Então, ele já tinha saído em roxo ou alguma coisa assim. Azul, não lembro. E agora ele está voltando aí. Ele que vem com essas rodas exóticas. É um carro que não aparecia já há um tempo na linha básica. E eles também reformularam o molde. E ele voltou agora, em 2024. Também tem esse Jaguar F-Type Project 7. Que ficou meio legal nessa configuração de cores, na minha opinião. Ele não é novo. Ele já tinha saído algumas vezes no ano passado. E ele está de volta aí com essa nova configuração de cores, com essas rodas e tudo mais. Então, muita gente gostou desse jeitinho que ele está. O Surf Dirty também não é novidade. Eles já saíam em outras cores. É um caminhão, é uma picape desenhada pelos próprios designers da Mattel. Como se fosse uma picape de resgate nas praias californianas. Se você assistiu SOS Malibu, você sabe do que eu estou falando. E essa Silverado EV RST, ela é um modelo novo. Mas que estreou no lote E de 2024. Ela está de volta. Eu gostei bastante desse carro em azul. Essa picape apareceu também na Matchbox. Mas eu gostei bastante dessa configuração. É uma picape elétrica da Chevrolet. Também tem esse Shark Bite, que é um carrinho bem legal para a criançada. Conforme você vai andando com ele, a mandíbula do tubarão vai abrindo e fechando. Então, é uma coisinha bem legal para a criançada. Eles sempre estão lançando esse carro. Realmente é um carro bem interessante para a criançada brincar. E o último carro desse lado da caixa. Essa nova cor para o Monster High Go Mobile. Ele já tinha aparecido nessa cor no lote E. Ele está repetindo no lote F. Esse que é um modelo inédito para 2024. Na série Screen Time. Então, ele está reaparecendo no lote F também. Enquanto eles vão virando a caixa e mostrando o que tem do outro lado. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. E também deixar sua curtida. Deixar seu comentário também. Mostrar esse vídeo para algum amigo seu. E também se tornar membro aqui do canal do Terrantes. Vamos ver o que tem do outro lado da caixa. Mas a gente já vê que tem esse Super Charger. Que é como se fosse um carro de arrancadas. Mas elétrico. E ele está em homenagem ao dia da terra. Esse carro também apareceu primeiro no lote E. Nessa configuração de cores. E ele está repetindo no lote F. É super normal isso. Vários carros repetirem de um lote para o outro. O Lulux. Ele também é um carro que já saiu um milhão de vezes. Já com várias cores diferentes. Ele também está de volta. Essa é a primeira vez que ele aparece em 2024. Nessa configuração de cores. Então ele está aparecendo pela primeira vez assim no lote F. Mas também não é todo mundo que gosta desse carro. Esse T-Rex Troyer. Claro. É um carro mais para a criançada. Como se fosse um carro dinossauro. E não é tão apreciado pelos condicionadores. Você vê que geralmente ele fica sobrando nas gôndolas das lojas. Mas a criançada pode ter uma simpatia por esse carro. O que mais que a gente tem aí? A gente também tem esse 15 Dodge Charger SRT. Um carro como se fosse também para os aeroportos. Para deslocamento rápido em aeroporto. E ele está fazendo sua estreia no lote F. Com essas cores. Ele já tinha saído em 2024 com outras cores. Ele está voltando agora. Esse carro aí. O Porsche 911 Carreira. É o grande destaque desse lote. E um dos grandes destaques desse ano. É um carro chaveiro. Por isso que ele não tem rodas. Ele não tem interior. Não tem nada. Mas ele é muito legal. A Hot View já tinha feito um carro chaveiro. No passado. Que era o Coupe Clip. E agora eles decidiram pegar um carro licenciado para fazer como chaveiro. E nada melhor do que um Porsche. Então é um carro que vai vender muito. Vai ser um carro bem legal. Porque com certeza é um carro que muita gente vai querer na sua coleção. E claro, no chaveiro de casa. Essa Nissan Patrol Custom. É um carro também que já estreou em 2023. Volta em 2024. Ele voltou com uma outra configuração de cores. E agora ele está aparecendo também com essa configuração. Ele tinha aparecido primeiro lá no lote E. Agora apareceu no lote F. Essa picapezinha. Esse carro aí. O Terra Tractyl. Ele também é um modelo novo. E ele está fazendo sua estreia no lote F. Ele não tinha aparecido até então. É um carro aí que foi criado pela própria equipe da Hot Wheels. Não existe esse carro no mundo real. Mas é claro que é bem inspirado em vários picapes. Off-road e tudo mais. Esse Drift and Brake. Ele é uma versão perua. Uma versão Brake aí do Fast Fish. Que é um carro que já existia na Hot Wheels. Que foi desenhado pela própria Hot Wheels. E ele está de volta esse carro. Ele lembra bastante nessa decoração na lateral. Lembra bastante o Plymouth Barracuda também. Essa 71L Camino é a versão simples do Super T-Hunt desse lote. Então se você tiver sorte você vai encontrar esse Super T-Hunt nessa configuração. Com essas cores e com as rodas com pneus de borracha e com o TH também que define o que é um Super T-Hunt. Mas se você não tiver sorte você vai encontrar essa versão simples aí que também é bem legal. Se você não sabe o que é um Super T-Hunt. O que é um T-Hunt. Dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima. Que você vai saber de tudo sobre essa série de carros. E o que mais? Aí a gente tem esse Ponyac Aztec Custom. Ele apareceu pela primeira vez. Ele estreou em 2024. No lote E de 2024. Ele está retornando. Ele está repetindo aí no lote F. E é uma réplica do carro mais feio. Que já existiu nos Estados Unidos. Isso daí foi eleito por um monte de gente. Mas até que nessa configuração aí da Hot Wheels. Até que ele não ficou tão mal assim. Até que passa. Ficou um carro até que interessante. Esse carro. Esse ônibus. O Trouble Decker. Ele estreou em 2023. Ele volta em 2024 com novas decorações. Uma homenagem aí à Península de Penang. Que é onde tem a fábrica principal dos Hot Wheels. Da linha básica Hot Wheels. Lá na Malásia. Então ele está de volta em 2024. Nessa configuração. O Sisinger. Esse carro esquisito. Mas é um carro que realmente existe. É um carro de uma empresa californiana. E a gente já viu ele no lote A de 2024. Estreando em azul. E agora ele está voltando aí numa nova cor. Então essa é a segunda cor dele. A gente também tem esse Audi. O E-Tron. Muito bonito esse carro. Eu cheguei a ver alguns lá nos Estados Unidos. Os carros reais desse. É muito bonito. A miniatura não faz jus à beleza desse carro. É um carro fantástico. Mas de qualquer forma ele está saindo aí com uma nova cor. Para o lote F. Se eu não me engano. Ele é sim do lote F. Ele não tinha aparecido antes. Esse Mustang Mach-E. Ele é o tirrante desse lote. Você pode ver ali que tem um desenhinho da chama dentro do círculo. Que também você aprendeu vendo o vídeo que eu te mostrei agora há pouco. E ele está bem legal. Ele já saiu outras vezes. Mas em 2025... Em 2024. Ele aparece como tirrante do lote A. Esses carros que não são tão difíceis de ser encontrados assim. Por aí nas lojas. Bom, e esses eram os carros do lote F de 2024. Não é assim o melhor lote de 2024. Tem um ou outro destaque. Mas não é o melhor lote com certeza. Mas ele está disponível agora aqui no Brasil. E você pode encontrar esses carros lá na loja Universo Hot Wheels. Tem o link deles aqui embaixo. É isso. Então te vejo nos próximos vídeos. A gente se vê por lá então. Valeu! A gente se vê por lá.